Posso chamar o conjunto dos itens de 26 a 32, com exceção do 31, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza a resolução normativa 468 de 2011. De forma que a decisão, com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão dispostos em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 22 de maio. Bem, primeiro indago se um dos diretores, algum interessado, tem interesse em destacar algum item do bloco. Não havendo, submeto a votação os itens de 26 a 32 e a 731, que já foi deliberado. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação do bloco. Esse era o último item. Então, sendo esses os últimos itens da pauta, declaro encerrada essa 19ª reunião pública da diretoria da ANEU. Boa tarde a todos. Obrigado. 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 Obrigado.